Como eu disse, há que se conviver, web 1.0, 2.0, a 3.0 que se fala aí, a web semântica, outras que virão, ou seja, este escalonamento de evolução, para que serve a rede? Por que eu preciso estar nestas redes? Então, estas redes todas irão conviver, e eu preciso ter a competência, enquanto comunicador, de saber transitar entre elas, porque elas têm características muito específicas. Ok? Então, vamos em frente. Bom, então o primeiro conjunto aí de erros e acertos que a gente pode pontuar é um conjunto vinculado a culturas e comportamentos, que é o segmento mais afetado desse processo evolutivo da vida. E nesse sentido, a gente vai, especialmente em termos de cultura interna das empresas, a gente vai passar de um processo onde o tempo todo as empresas vendem a imagem, a cultura, a ideia de que estamos todos juntos olhando para o objetivo comum e passando para a ideia da colaboração. Colaboração em rede. O objetivo comum fica ali no centro e para que ele ocorra um depende do outro. é diferente do que se faz a massa andar inteira na mesma direção, e esta aqui, que anda num círculo, se move circularmente em torno de um eixo comum. Isso é muito forte dentro do comportamento das empresas, da cultura das empresas. Aquela cultura anterior é muito consolidada, é muito clara, é tranquilo, razoavelmente tranquilo, você criar uma estratégia de comunicação a partir daquela cultura anterior. Nesta aqui, já começamos a ter alguns problemas de definir, bom, então qual é o eixo comum, quem faz o que, se eu estou fazendo tudo em colaboração, em complementaridade. Um outro aspecto é a questão da velocidade. Tudo isso acontecendo muito rapidamente. Mudanças fortes em termos quantitativos e qualitativos. E, nesse sentido, tem aí um vídeo, não sei se vocês conhecem, do You Know. Esta é a primeira versão do You Know. Eu já tenho a versão 4.0. Eu vou passar a primeira porque, sem a primeira, não dá para entender as outras. Para vocês saberem, é mais bonitinho. A resolução do You Know 4.0 está disponível no YouTube. Todos esses números são atualizados no 4.0. E aí a gente fica mais preocupado, mais triste em ver o quanto esse negócio é evitável, se acelerando. Temos que saber conviver com a velocidade. Um outro aspecto importante é a questão das resistências às transformações. Dentro da cultura e comportamento, eu diria que o comportamento resistente é significativo. E a gente encontra resistência nos mais diferentes formatos. Desde aquele que você diz, não, eu sou um usuário de internet e tal, mas manda alguém abrir o e-mail, ainda não saiu do nível do e-mail. E tem aqueles que ideologicamente, dejeitam, culturalmente, dejeitam. Acho que tudo bem, né, cada um só quadrado, mas ficou um pouco difícil você viver hoje num mundo onde até sistemas públicos estão migrando para a rede e, em alguns deles, você não pode fazer se não for na rede. Já fiz tudo o imposto de renda. Então, se é, para brigar, a gente briga, mas, né, vamos brigar com tal. Um outro aspecto aí que eu diria significativo em termos de eluso e acertos no campo da comunicação digital corporativa é a inadequação das metáforas. O que eu quero dizer com isso? Toda inovação humana, a gente sempre recorre a algum paralelo que a gente conhece, similar, portanto, a uma metáfora, para poder entender e explicar o novo fenômeno. Num percurso normal, né, da evolução das sociedades, na medida em que você começa a entender e absorver os novos fenômenos, você vai deixando de lado as metáforas e vai usando o conceito novo adequadamente. Por algum motivo que eu reputo à velocidade, ao tamanho da inovação, o mundo digital é repleto de metáforas e o uso destas metáforas tem sido inadequado. Ou seja, as coisas evoluíram e algumas metáforas começam a ficar um pouco mal postas no processo e as pessoas ainda reforçam o conceito destas metáforas. O que acaba trazendo para o campo da comunicação algumas incompreensões ou usos inadequados dos sistemas, dos ambientes que estão, segundo propósitos na web 1.0, 2.0 e por aí a pouco. Então, vamos ver algumas metáforas e entender para quem elas servem. e a primeira delas é da própria rede. Rede nasceu e é isso aqui. Na medida em que você transpõe isso para o ciberespaço, há que se entender que a ideia da interconexão é fundamental e a rede que tínhamos há 20 anos atrás não é a mesma de hoje. Então, cuidado ao se utilizar da palavra rede. Tudo em rede. Espera aí, vai bem assim. Outra metáfora fortemente utilizada aqui tem tudo. Arquitetura da informação, arquitetura do nosso portal, do nosso site. Gente, o que é arquitetura? Arquitetura é mexer com volumes e espaços e o percurso de volumes e espaços ao longo do tempo. Com o cheio e com o vazio. De maneira que ninguém se perca. Arquitetura é isso. Você criar um ambiente adequado ao conjunto de usuários. Então, o arquiteto da informação, o que ele tem que criar? Um ambiente adequado, onde as informações são encontradas a partir das necessidades de um dado conjunto de usuários. E aí